Bom dia Otávio Neto, bom dia Lucas Mamédio, Valdir Nunes, Luiz Vilela. Bom, e a você que acompanha a Rádio CBN nesse momento, conosco aqui está o Fernando Garaio, ele que é colunista da Rádio CBN para assuntos do meio ambiente, é também coordenador de meio ambiente e qualidade da concessionária Águas da Guariroba. Essa semana estamos trazendo esse assunto, a questão sobre meio ambiente, produção de água, qualidade da água aqui na capital do Mato Grosso do Sul. Bom, rapidamente o histórico, nós temos aqui a bacia do Córrego Guariroba, que abastece a capital, um terço da capital, o Fernando vai nos ajudar nisso, não é Fernando? Bom dia. Bom dia, bom dia Eder. Bom, é um terço do abastecimento da capital é feito pela bacia do Córrego Guariroba, que é da concessionária Águas da Guariroba, é isso? Isso, perfeitamente. A gente está falando aí de uma representatividade em torno de 36% do abastecimento da capital. Isso equivale a uma captação aí em torno de 1.400 litros por segundo. Então, é só a gente pensar, passou um segundo, ou seja, a gente está falando de 1.400 litros. Fernando, muitas vezes as pessoas abrem a torneira, mas não pensam o que vem, ou o que tem do cano para trás, né? De onde vem a água, como a água chega até a cidade, qual a preocupação com a qualidade, com o meio ambiente. Você pode nos contar qual é a preocupação, a necessidade que nós temos ambiental em produção de água? Isso. Ô, Eder, na realidade, o Brasil tem uma conscientização sobre o saneamento ainda muito baixa, né? A gente sabe que o saneamento, ele é um grande indutor de redução de doenças. Só para eu te dar um exemplo, aqui em Campo Grande e na cidade, na área urbana, nós tínhamos, em 2003, em torno de 20% de coleta e tratamento de esgoto. Ao longo dos anos, essa rede foi ampliada, hoje aí está na casa dos 80%, e segundo os dados até do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, houve uma redução de doenças diarreicas, que são aquelas doenças causadas por água, né, por água contaminada, em torno de 91%. Então, assim, é o principal bandeira aí que demonstra que o saneamento, ele é uma questão de saúde também. E também de redução de custos na saúde, né, no sistema de saúde. Alguns especialistas falam aí que o saneamento, ele reduz, a cada R$ 1,00 investido em saneamento, você reduz entre R$ 4,00 a R$ 5,00 em termos de tratamento, em termos de saúde. De gasto com saúde. Isso. Você trouxe um tema hoje, ou vai trazer um tema hoje, bastante interessante, e eu confesso que eu nunca pensei sobre ele. Saneamento ambiental no campo. Isso, exatamente, Éder. O que que acontece? Muitas vezes, né, qual que é a infraestrutura de saneamento aí do proprietário rural? Basicamente, a grande maioria se faz uso de poço, né, ou seja, perfura um poço, e ao mesmo tempo você tem uma fossa, né, e assim, até visitando várias propriedades rurais, a gente verifica... Poço para abastecimento de água na fazenda, é isso? Na fazenda, isso. Poços simples de bombeamento, vamos dizer assim. E o que que nós vemos aí, até nas minhas visitas, é que, normalmente, você verifica um poço que, normalmente, não é nem muito profundo, são poços até relativamente simples, muito próximos das fossas. Ou seja, e não é nem aquela fossa que, na engenharia, a gente fala, né, que é a fossa séptica, que ela possui um tanque e um sumidouro, né, uma fossa que tem um mínimo ali de projeto, basicamente... Mas é a fossa simples, um buraco, onde constrói-se a privada e ali vão os dejetos humanos. Exatamente, então, e, normalmente, isso está muito próximo das fontes de abastecimento, né, Então, até a Embrapa, ela realizou um projeto, fez uma pesquisa para desenvolver uma fossa que fosse, vamos dizer assim, que fosse uma infraestrutura adequada para o campo, né, fácil de construir, porque não é só, por exemplo, a gente implantar uma fossa igual dessas que você compra na cidade, até com materiais de caixa d'água, enfim. Porque, no campo, esse tipo de fossa biodigestora que a gente utiliza nas cidades, ela acaba gerando muito lodo. E como é que, no campo, o proprietário rural, ele vai esvaziar essas fosas? Então, não tem como. A Embrapa fez um projeto de uma fossa que ela dura vários e vários anos e, mais ainda, ela gera um líquido, né, que pode ser utilizado como biofertilizante. Então, esse foi um tipo de fossa bem divulgado aí pela Embrapa no Brasil, né, pela essa pesquisa em termos de saneamento rural, justamente para evitar esses problemas de contaminação, né, por você não ter uma água de qualidade, uma água segura no campo. Qual o impacto ou qual a influência desse saneamento ambiental no campo, no caso aqui no Correio da Guariroba, na bacia, onde nós temos cerca aí de 65 produtores rurais, né, que tem as suas propriedades, qual é a influência desse saneamento ambiental ali no Correio da Guariroba, que influencia aqui na água, na qualidade da água aqui em Campo Grande, na capital? Ó, hoje, foi feito um trabalho muito, muito bom, né, de fiscalização e monitoramento, até pela prefeitura, pelos fiscais da prefeitura. Então, assim, a maior parte dos produtores rurais da bacia do Guariroba entenderam a necessidade de se ter um saneamento adequado e a maior parte deles estão adequados com relação às fossas, né. Eu até comentei em outra oportunidade aqui na CBN que nós fizemos aí várias análises de água lá na bacia do Correio Guariroba, né, e os técnicos da Águas Guariroba constataram que ali nós temos uma qualidade de água muito boa. Então, ou seja, existe um índice nacional que determina, né, a qualidade da água e a do Guariroba, ela é uma água muito boa. Isso devido à ação dos produtores, entendimento dos produtores juntamente com a concessionária, é isso de promover esse saneamento, é isso? Isso, exatamente. Na verdade, é um trabalho de várias entidades, né, nós temos aí a própria prefeitura, nós temos várias entidades tentando conscientizar os proprietários rurais da importância do saneamento ambiental. Como que é feita essa interação entre concessionária, entidades e o produtor rural? O que vocês fornecem para eles como conhecimento e ações práticas para garantir a qualidade da água aqui da capital? Olha, hoje eu posso dizer que uma das principais ações aí nesse programa específico aqui com os produtores da APA do Guariroba, né, da área de proteção ambiental do Guariroba, é com relação ao viveiro de mudas, né. Hoje, a Águas Guariroba, ela tem um viveiro de mudas, né. Temos uma capacidade de produção de 50 mil mudas por ano e hoje, por exemplo, se um produtor, ele for comprar essas mudas no mercado para realizar alguma recuperação de mata ciliar, por exemplo, ele vai pagar em torno de nove reais por muda. Então, acaba sendo meio que um subsídio para esse produtor, para ele fazer um projeto... Vocês doam, a concessionária doa essas mudas aos produtores? Doa essas mudas. Para recompor a mata ciliar do córrego, é isso? Isso, reserva legal também. E nós utilizamos muito o conselho ambiental para passar informações, para trazer palestras, mostrar dados de monitoramento da bacia, de qualidade de água. Então, hoje existe um conselho ambiental que os produtores participam ativamente. Tá, esse viveiro, então, é mantido pela concessionária. São plantas, são árvores nativas, né? Isso, nativas do cerrado. Obviamente que todo projeto de recuperação só pode ser realizado aí com espécies do mesmo bioma, né, ou seja, plantas são mudas nativas do cerrado. Tá, nós podemos hoje garantir, então, água de qualidade para o usuário aqui na capital, devido a esse trabalho feito em conjunto entre entidades, concessionária e produtores rurais? Com certeza, é, né? Campo Grande, ela já é uma cidade conhecida, né, pela sua qualidade de água, né? Quem já viajou aí o nosso Brasil sabe que não é a realidade de muitas cidades, né? Muitas cidades não têm uma água de qualidade e muito menos saneamento, né, adequado. A gente está falando aí que pouco mais de 50% da população brasileira tem acesso à coleta de esgoto. E disso tudo que é coletado, a gente está falando que em torno de 45% somente é devidamente tratado e lançado no meio ambiente. Então, só aí a gente já vê o desafio dos investimentos nessa área. Bacana. É bom ver o envolvimento e o entendimento por parte dos produtores em produzir água de qualidade. Tanto é que a concessionária tem um programa chamado Produtores de Água, é isso? O programa de vocês é da Águas Aguariroba? É, na realidade são várias entidades, né, como eu disse para você. Hoje, para esse programa tomar forma, precisou de uma mobilização, tanto da Prefeitura Municipal, nós temos aí entidades como... Sebrae? Sebrae não, mas nós temos entidades como o WWF, que gere recursos de uma fundação do Banco do Brasil. Nós temos a própria Águas Aguariroba também, a produção das mudas. O FMS também fazendo extensas pesquisas lá na área. Então, assim, não é um programa que eu diria que tem um único dono, né? Legal, Fernando. Bom, então nós podemos tomar água tranquila aqui na capital. Com certeza. Da torneira direto? Direto da torneira. Tem que limpar a caixa d'água, é importante dizer isso. De quanto tempo limpar a caixa d'água? Seis meses é o recomendado. Não adianta nada a gente ter uma água de qualidade, ter todo esse esforço dos produtores e chegar lá na ponta, a gente não ter uma caixa d'água limpa. Legal, bacana esse trabalho de conscientização, não só da população urbana, mas também a participação do produtor rural na produção de água de qualidade. Otávio Neto. Muito obrigado, Edir Campos. Muito obrigado, Fernando Garayro, nosso colunista de meio ambiente aqui da CBN. Um abraço a todos. Um abraço.